Chegou aquele momento de organizar o seu closet. Sabe quem vai ajudar a gente? Marli? É isso mesmo. Precisando de organizar o seu closet, nós temos vários acessórios. É divisória pra gaveta, organizador pra peças íntimas, organizador pra sutiãs. Tem várias coisas, desumidificador de ambiente. Então, se você estiver organizando, vem pra cá que a gente tem muita coisa. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na M Reis Varais. Anote aí o telefone e endereço da loja. Telefone 3911 6698 e endereço Avenida Doutor Nelson Dávila 374 no centro de São José. Aqui você encontra tudo pra sua casa. M Reis Varais. Vem!